Eu sei que a distância quer nos separar Mas sei que esse amor jamais vai acabar Ele é só pra te amar Ele é só pra te amar Eu sei que o tempo não posso parar Talvez meu trabalho possa dispensar Eu iria aí só pra te amar Eu iria aí só pra te amar Delícia Meu amorzinho, minha delícia Minha deli, deli, delícia, delícia Estou apaixonado e não dá pra esconder Meu amorzinho, vem se me entenda Não há distância que nos separe Em breve eu vou correndo aí pra te ver Eu sei que o tempo não posso parar Talvez meu trabalho possa dispensar Eu iria aí só pra te amar Eu iria aí só pra te amar Meu amorzinho, minha delícia Minha deli, deli, delícia, delícia Estou apaixonado e não dá pra esconder Meu amorzinho, vem se me entenda Não há distância que nos separe Não há distância que nos separe Em breve eu vou correndo aí pra te ver Meu amorzinho, minha delícia Meu amorzinho, vem se me entenda Minha deli, deli, delícia, delícia Estou apaixonado e não dá pra esconder Meu amorzinho, vem se me entenda Não há distância que nos separe Em breve eu vou correndo aí pra te ver Belícia Em breve eu vou correndo aí pra te ver Em breve eu vou correndo aí pra te ver Em breve eu vou correndo aí pra te ver Oh mulher deliciosa Minha garota, deli, deli, delícia Mas eu vou correndo aí pra te ver Your amor söyle Tchau, tchau. Tchau, tchau.